O Santa Claus é mango de mango, mas a água me encanta, sempre vai ter com casca e mango, pavão e pepita e casca em mesas horas. Ok, vamos fazer nada aqui dentro. Vamos fazer nada aqui, vamos fazer nada aqui. Se eu quiser, vamos fazer nada aqui, vamos fazer nada aqui. Vamos fazer nada aqui. Fus, ok? Mita, saco-dia a pique. Para o água tem o plástico e a pente, o que vamos lá? Para nada nos sujeitos, e, nessa? Mita, vai pôr-nei e, títulos, e, aqui, e, ok? Vai fregir. Mita, pôr-nei aonde, se, aqui, ok? Mita, vai pôr-nei Mita, vai pôr-nei Mita, vai pôr-nei Muito bonita! Wow! Bonita! Agora, você pode, naturalmente, pode vir aqui na cima ou pode vir aqui na cima ou pode vir aqui? Ok, agora sim! Não quer dizer, não quer dizer Por que você vai pra lá no domingo? O que é a minha mãe? Que é a minha mãe? A minha mãe fica aqui Eu me vou salvo agindo Eu me vou... mas eu tenho animado mesmo a fazer ok? bom, esta bom para sobrar eu tenho suficiente coragem e amor de coragem 2, que ele? pero, mind you, essa aqui vai virar homem quer agora não sei se é engelho, esta vai virar espiegelbel que eu não sei se vai trair toch bonequinha esta vai virar amor então esta vai virar net bocabal pero está treinos, está treinos mesmo então, depois eu te ensinava para fazer net bom em maneira bom pero agora que nós estamos treinos mesmo, é chablão pressa, muito bom vou fazer está implacando isso segundo você vai virar ela vai virar bocabalicinha um tranquilizando tranquilizando ela vai virar então, pressa, pressa pressa, pressa Ok, agora vamos saber o que? Reste de um bando só para mim, teme e outro, teme e paña. Então, isso aqui, rosto. E não se vai aqui. O que? Isso ali é bom para o homem que quer. Sim, vamos ver. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver como eu vou colocar aqui a letra. Sim, natural. Mas vamos colocar aqui outra letra, outra coisa. Vamos ver? Nós temos que falar sobre o talante. Bom? Isso é técnica de tampão com batata. Outro. E aí? Si, vamos ver aqui. Vamos ver aqui outra letra. Vamos ver aqui. Não vamos ver aqui. Sim, agora vamos ver em uma coisa pra ela. Vamos ver aqui. Então dizem-jão a, ou se aparenta a, embora você seja em espere, não estou falando assim. Mas você não pode falar, mas a batera, não tem o que vai ser, a uma avissão. Muita e a cant О, que não vai ser? Certo! Agora... Aperte a gente, para a gente, aqui... Aqui, o pessoal, aqui, o pessoal, aqui, o pessoal, aqui. Vamos lá, vamos lá, e mostraram-lhe em Fertman. Bom? Arte de Manoel, Bichonte, Amexena, Pempeng, Amexen, Quenten, Amexen, Cendere, Pempeng, Amexen, Cendere, Amexen, Cendere, Pempeng, Amexen, Seireng, Amexen, Rechensley O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. é muito craque, pode ser o Stample quem está entre essas bases? o que? bom, esta é mais gris se você consegue se livrar o vacheco, o processo está largo mas ao final, tem que ter uma roupa bonita tem onde precisamos de roupa? onde vou com preta? na Miami? ok? bom, a roupa aqui é o nosso final quando peço, não, a roupa aqui agirna���, a roupa ali sabe, depois checklist o Влад o PNF todo é um mau bom, não tem uma roupa aqui aí pode colocar esse tipo vermelha aqui no centro vamos lá agir é um troço e playa e vou nos dar bem então vai se alguém quando eu trovi vai ali para ali que a salida porque você ainda tem que ira mais à boa e você tem que ir para cima e para ali que a salida mas a salida Obrigado.